I want to break free! Ah, tô ligado, Fred! Tu quis dizer, então, eu quero quebrar... Livre? What? Meu nome é Raquel, eu sou da Wizard Timbó, Santa Catarina, and today you will learn sobre phrasal verbs com o verbo break. Let's go! One, breakdown. Breakdown, em português, seria como deixar de funcionar. Exemplo. My car broke down on the way home last night. Meu carro estragou no caminho pra casa ontem à noite. Two, break in. Break in, pra nós brasileiros, seria como interromper. I'm sorry to break in on your chat, but can I borrow a pen? Ou seja, desculpa interromper essa conversa, mas poderia pegar uma caneta emprestada? Three, break up. Break up significa encerrar uma relação pessoal ou profissional. I was sad because Tom and Anna broke up. Eu fiquei triste porque o Tom e a Anna terminaram. Four, break off. Break off, em português, em português, seria separar algo. Exemplo. She broke off a piece of chocolate to eat it. Ela quebrou um pedacinho de chocolate para comer. Five, break free. Break free is libertar. He wants to break free from his addiction. Ele quer se libertar do seu vício. Do you understand? Thank you so much. Remember? Lembre, deixe seu comentário aqui embaixo. Subscribe on our channel. Siga o Wizard em todas as redes sociais. And break free from your doubts. Liberte-se das suas dúvidas. Com o Wizard, we learn. Bye-bye. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.